Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, pois toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando. A todos, meus irmãos, que orem comigo, que deixem seus escritos, pois assim estaremos orando para todos, né, meus queridos? E hoje vamos fazer uma oração de São Jorge. Chaga aberta, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame, hoje e sempre, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem e nem pensamentos ele possa ter para me fazerem o mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo chegar, corda, corrente, se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, protege-me, defende-me com o poder de tua divina graça. A Virgem de Nazaré me cubra, consagrado e divino mano, protegendo-me de todas minhas dores e aflições. Deus, com sua divina misericórdia, grande poder seja o meu defensor, contra a maldade, perseguições dos meus inimigos. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome da Virgem Maria, em nome da falange do Divino Espírito Santo, estendei-me em vossa escudo e vossa poderosa arma, defendendo-me com vossa força e vossa grandeza, do poder dos inimigos carnais e espirituais, e de todo a sua más influência, que debaixo das patas de vós, fiel chinete, meus inimigos, fiquem humildes e obedientes a vós, sem se aprever e a ter um olhar sequer que me possa me prejudicar. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Que São Jorge possa nos livrar de todo o perigo, de todos os inimigos, dos maus inimigos, de todas as pessoas que têm as maus intenções, dos ladrões, bichos, de tudo quanto é mal que existe em cima dessa terra. Que Ele possa nos abençoar, nossas famílias, nossa casa, a todos os meus irmãos. Que assim seja e que toda honra e glória é de nosso Deus. Que assim seja e que toda honra e glória é de nosso Deus.